E agora a defesa está aberta no Brasil, são 3 contra 3 no mano a mano. Olha o perigo por cobertura. Gol de Agnaga para o time do Equador. Zé, boa bola, Edilson. Olha o rival, Aldo. Gol do Brasil. Rio, Rivaldo. Você vê que o Delgado está na frente, cabeceia, o homem faz tudo. Boa bola para fazer. Gol de Antônio Carlos para o Brasil. Cruzamento, olha só, defendeu o largou. Gol do Rivaldo. Dela Cruz. Dela Cruz. Perigo. Gol do Dela Cruz, que meteu uma perda esquerda maravilhosa na gaveta. Boa bola. Vamos.